Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o espaço que foi aberto para a divulgação do livro, para o lançamento do livro. A GSC Evento, mais uma vez, cumpre o seu papel de executar um belíssimo trabalho no desenvolvimento da Feira do Livro e agradecer o espaço que foi nos dado por um tema de engenharia, que é um tema importante para o desenvolvimento do país no momento.